Fala aí, rapaziada, beleza? Tudo certo com vocês? Quem falar com vocês é o Roby e estamos de volta aqui no God of War 3 Semesteridge. Para fazer o quê? Para mais um vídeo aqui de jogatina. A gente veio daqui. Eu não lembro o que eu fiz aqui já. Deixa eu ver. Ah, trancado essa porta. Tinha um bagulho aqui, acho que eu vim aqui, tá certo? Ah, aqui. Eu já vim aqui. Eu já vim aqui e peguei os bagulho aqui, tá. Beleza, então vamos para cá agora, né? Vamos lá. Tem que ir, né? Partiu. Pera aí, calma, ele bugou aqui, que eu não posso virar a câmera. Oh, é Helios, né? Que chama? Não sei. Vamos ver. Você foi sorte em batalha, Spartan? Mas a sua sorte acaba hoje. Beleza, tá esperando ali, eu tô aqui, né? Igual tonto. Pera aí, deixa eu ver. Ah, tem que ir para lá, certo? Então vambora. Partiu. Vamos vir para cá. Nosso amigo Kratos vai dar merda aqui, né? Ó, já tem umas caixinhas aqui de pontos, então. Segura aí. Não, vou ler ali primeiro o bagulho, vou fazer primeiro aqui, ó. Vou ganhar mais pontinha aqui, pá. Uma orbe vermelha. E aqui, beleza. Ó, mergulho no caos. A humanidade pagou um alto preço pela morte de Poseidon, Hades e Helios. Inundações regoleiram as terras e o céu. Estão coberto por nuvens e tempestades desenfreadas. Entendi. O que eu posso fazer aqui agora? A gente pode ter que pular aqui? Ah, tem que pular aqui, ó. O que você acha que você nunca pode me encontrar? R1, pode descer rapidamente? Ah, tá. Cidade Olímpica. Ah, foi que eu botei errado. Desculpe. É que assim, pra vocês não parece que faz tanto tempo, mas faz um tempinho já que eu não jogo, tá? Então, calma. Não, ô, Kratos. Desce aí, diabo. Cidade Olímpica, chegamos aqui. Descer aqui, pá. Calma. Eita, cuzão. Epa, não posso ir pra cá. Pensei que tinha algum secret ali, velho. Caraca, velho. Na moral, hein. De novo. Vambora. Vamo lá, Kratos. Desceu. Desceu. Vamo lá. Boa. Correu. Ah. Caraca, velho. Caraca, velho. Eu tenho a velocidade de um Olympus comigo. Ah, essa vez. Ah, o cara ficou ali. Eu tenho que matar todo mundo, velho. Não queria matar os carinha ali, mas eu vou ser obrigado. Que merda, hein. De novo daqui, viado. Vamo lá, né. Desci. Vamo lá. Correio. Partiu. Vai, Kratos. Vai. Corre, Kratos. Ah, o Kratos ficou... Ah. Ficou panguando ali o Kratos, velho. Porra, viado. Me fudi. Olá, Kratos. Me ajuda, irmão. Vai. De novo, hein. Terceira tentativa é a melhor, hein. Vai. 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 Sai, suzeado. Sai, suzeado. Ah, viu fogo. Vamos matar? Ah, mata todo mundo. Foda-se. Ah, mata todo mundo. Ah, mata todo mundo. O que é isso aqui? Não precisa fazer aqui. Espera aí. Suze se tem alguma coisa aqui, né. Espera. Ah, mata todo mundo. Espera aí. Não dá. Subi, então. O que é isso? F***! Cláudio, Spartan. Mas você vai ter que tentar. Calma... Tem que subir aqui ou descer? Sei lá... Descer Sobe Calma... Toma... Tomadinha! Deixa eu fazer um negócio Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá Vai ter uma... Deixa eu dar uma olhada aqui antes Preciso ver se tem algum secret Parece que não tem Vamos embora Sai! Vamos matar tudo Nossa, velho E aí Bola Morre Beleza Vamos lá Eita Eita Pera aí, Sousiado Toma 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 F***-se Matei todo mundo Puxei 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 Me adiu Corte Corte Cuidado Sam A Ah! Pulei pro lado errado! Que merda hein gente! Desculpe, precisei mandar uma mensagem aqui Ai diabo! Eu faço a mesma coisa errada de novo! Acabei de fazer errado! E eu faço errado de novo! Boa! Ah foi! Ah eu apertei a porra da Ryu, viado! Porra viado! Vamo lá! Ah eu apertei o Ryu, porra! Não, lógico que não! Porra! Que modo fácil rapaz! Só viriu! Ah! Apertou, apertou segurando o X, juro! Eu juro por Deus! Caraca! Pera aí seus garotos! 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 Porra todo mundo! Ó tem uns viado ali, uns capirutas ali ó! Toma! NÃO! Tente, Kratos! Eu vou quebrar isso aqui. Deixa eu quebrar isso aqui. Boa! 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 Vamos jogar com um pouco! Vamos lá! Continue, Kratos! Aqui! Beleza! Tá! Não tem nada aqui! Vamos lá passar! Boa! 5D, o Herbis aí! O Herbis e Renato ali! Show! Beleza! Ó Veja o sangue ali Calma O que é isso aqui? Oh é, moeda de Hermes Show Bom rapaziada, então é o seguinte Vou finalizar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham curtido Creio eu que vai ter uma batalha aqui, tá certo? Então volto com vocês no próximo vídeo Pra gente fazer essa batalha com o Hermes, beleza? Então rapaziada, valeu Um beijo, se você gostou do vídeo se inscreve No nosso canal do Youtube, beleza? Fui